Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui, acabei de chegar da academia, tô com essa cara horrorosa recuperando aí de uma crise de enxaqueca gigante, gente do céu, pelo amor de Deus Mas eu tô aqui pra falar com vocês, aproveitando o tempinho aqui que eu tenho antes de ir pra escola pra falar com vocês sobre os cinco erros, ou os principais erros do emagrecimento Os principais erros, assim, na hora que você vai emagrecer, tudo pelo processo que eu passei de emagrecimento Eu vou te contar aqui quais são os erros que eu cometia e que hoje eu tento não cometer mais Primeiro erro de todos é você não beber água Ó, gente, eu já ando com a minha garrafa, eu já tenho uma garrafa no carro Se eu vou pra casa da minha mãe, aonde eu vou, eu levo garrafa Pra escola, pra casa da minha mãe, pra casa da minha avó E eu tenho um esqueminha, tá, pra você... Como que você calcula quanto que você precisa beber de água? Você vai pegar seu peso e multiplicar por 0,35 Aí, né, que são 35ml, você vai descobrir quanto que você tem que tomar de água por dia, no mínimo, tá bom? Eu vou passar pra vocês, é, separe aí 4 garrafinhas, por exemplo, de água mineral E daí você enche essas garrafinhas e vai consumindo ao longo do dia É uma forma muito legal, muito bacana de você ter controle de quantas garrafinhas você tomou Então, por exemplo, eu encho minhas garrafinhas, deixo na geladeira, daí eu vou tirando, sabe? E aí, à noite, antes de dormir, eu encho todas novamente Pra eu justamente ter essa noção do quanto de água eu estou tomando, tá bom? Segunda dica é você compensar calorias Por exemplo, o que é compensar calorias? Ah, eu comi muito hoje, eu chutei o balde hoje, amanhã eu não vou comer nada Você fica, né, porque tem aquele esquema Ah, semana toda eu me alimentei bem, pesei minha comida Foi lindo, sábado e domingo eu detonei geral E aí, na segunda-feira, você começa comendo, tira o arroz, come aquele pouquinho de carne Fica a base de chá o dia inteiro, tudo errado, gente O que você tem que fazer? Errou? Qual é a próxima refeição? Já corrija Então, por exemplo, vamos supor que não precisa ter ansiedade com isso Por exemplo, comi bolo com açúcar no lanche da tarde Ok, qual é a próxima refeição? Era o jantar Daí, o que eu fiz? Eu jantei normal Olhei, pesei minha comidinha e tá tudo bem Então, a pessoa pensa que se ela comeu uma refeição errada Ela tem que comer o dia inteiro errado E não, gente, você vai corrigindo Ah, e tá tudo bem você comer, vamos dizer assim, errado Porque tem muito o psicológico, tem muito o emocional envolvido Então, tem hora que... Ontem, assim, eu queria estar com meu marido comendo aquele bolo, sabe? Então, aquele momento me fez bem E a gente tem que ter esses momentos de equilíbrio, sim Tá? Pra você não pirar Então, nada, nada, nada de ficar compensando caloria Enfia o pé na jaca em um dia No outro dia, só come alface E olha o erro, assim, gente Pelo amor de Deus É tirar o arroz Gente, o arroz... Ó, eu emagreci não sei quantos quilos Sei lá, 17 No momento Quer dizer, é um processo, né, gente? Mas, assim, o que que acontece? Eu nunca tirei o arroz E eu odeio arroz integral Eu sempre como arroz branco Sempre, sempre E isso não me prejudica em nada Então... E muito menos tirar o jantar, gente Eu janto direitinho Ó, eu faço várias refeições ao longo do dia Então, eu tenho pré-treino Eu tenho pós-treino Eu tenho lanchinho Eu tenho almoço Eu tenho lanche da tarde E eu tenho jantar Depois do jantar eu não como mais nada Daí eu já vou dormir Vou procurar meus... Vou procurar descansar, gente Não como mais nada E é isso aí É o suficiente pra mim E o arrozinho branco Tá lá no almoço Na janta E tá tudo bem Mais um erro É achar que o emagrecimento Ele tá relacionado Apenas com a comida E você não treina Você não pratica Atividade física Óbvio Se você fizer uma restrição de caloria Vamos dizer assim Se você comer pouco Claro que você vai Diminuir o peso Só que a gente tem que trabalhar Com a seguinte ideia Diminuir gordura E manter e aumentar Nossa massa muscular Porque se você simplesmente Fica tomando chá o dia inteiro Você vai ficar mole Porque Seu corpo Ele vai acabar usando Seu músculo também Diminuindo seu músculo Fazendo você perder músculo Pra poder... Porque seu corpo Fica pedindo socorro Quando você tá emagrecendo Ele fica buscando energia Tá faltando Tá faltando De onde eu vou tirar essa energia E aí tira da gordura Mas também tira do músculo Então você precisa Praticar uma atividade física E você pode fazer isso em casa Eu treinei dois anos em casa Maravilhoso Depois eu decidi ir pra academia E tá tudo bem Vai fazer quase um ano Que eu voltei pra academia E é isso aí, gente É... Ah, a Narlin resolve Ô, gente Resolve é pra quem faz Né? Não tem isso Ah, mas será que a academia Vai resolver meu problema? Será que treinar em casa Vai resolver? Você está fazendo o mínimo Por acaso? Então antes de você fazer o mínimo Você está fazendo pelo menos Trinta minutos por dia? Então eu acho assim A gente também tem a mania De ficar criticando Sendo que você... Criticando? Sendo que você nem tentou Então você criticar uma coisa Que você não está fazendo Nem o mínimo Aí é muito fácil Só não funciona Pra quem não faz E o próximo passo É você não comer comida de verdade Gente, o processo de emagrecimento Né? Ele assim Não tem nada demais Ah, a Narlinha é caro Fazer dieta Gente do céu Feijão, arroz, chuchu Alface É comida barata Frango, ovos Tudo isso é comida de verdade Ah, eu não quero tomar whey protein Gente, você não tem que ficar tomando whey O que é whey? O whey é proteína em pó É comida em pó Não tem nada demais Por que a gente toma whey? Pela praticidade O que é mais fácil ali Três horas da tarde Você tomar uma vitamina Ou você comer dois bifes de frango? Né? É claro que é mais fácil Você tomar a vitamina Porque é só engolir É prático É rápido E é gostoso também Né? Porque às vezes a comida sólida Né? O bife ali A mastigação Você demora mais E demora mais pra digerir também Você não tem esse tempo Né? Então por isso que a gente toma whey Mas eu já fiz várias dietas Sem whey Simplesmente ela vai substituir A proteína na sua refeição Não tem problema algum Tá bom? É isso gente Foram essas as dicas aí Os erros na hora do emagrecimento Que eu já cometi Hoje em dia Eu tenho uma consciência melhor Em relação à alimentação Estou estudando nutrição Estou estudando nutrição E espero aí Com fé em Deus Eu formar Ser uma ótima profissional Que consiga atender Né? Meus pacientes aí Com muito respeito Principalmente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu estou com essa carinha Porque gente Eu acabei de me recuperar Do enxaqueca Eu acabei de treinar E eu estou com vida real aqui Não tem maquiagem Não tem nada aqui Ah eu estou feia Eu estou bonita Não interessa O importante é que eu já fiz meu treino hoje Tá bom gente? Se você gostou do vídeo Clica no joinha Inscreva-se no canal Que é muito importante pra mim E Até o próximo vídeo Beijo e tchau